Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre, sempre, por causa da situação que nós estamos vivendo a nível mundial estão perguntando pra gente que é, posso entrar na Espanha agora ou não? Como está a situação das fronteiras aí na Europa? Como está a situação das fronteiras na Espanha? Eu posso entrar vindo do Brasil, na Espanha, normalmente? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. A dica que eu vou dar pra vocês, eu já tinha dado num vídeo faz uns meses a respeito de um site oficial aqui da Europa onde se registra qual é a situação atual das fronteiras pra cada país. Porém esse site mudou bastante e ele está com informações ainda mais completas. Então eu acho interessante mostrar pra vocês, porque a gente sempre insiste, às vezes me põe até um pouco pesado nesse sentido de que a melhor maneira de você encontrar informações é você mesmo encontrar. Você pode buscar uma ajuda aqui, uma ajuda lá, mas muitas vezes quando alguém diz pra gente Ah sim, pode, por causa disso. De quanto tempo essa informação? A gente não sabe. Então se a gente sabe a fonte, se a gente sabe buscar na fonte é a melhor maneira possível de a gente buscar a informação hoje em dia porque a informação está muito fácil, ok? Se você já é inscrito do canal, já segue o nosso canal, já conhece, muito obrigado. Se você ainda não conhece o canal, dá uma olhada nas nossas playlists, você vai ver que o nosso canal é bastante variado é bem variado, a Carla não gosta quando eu falo bastante, porque aqui na Espanha se fala muito isso, bastante variado. Nosso canal é bem variado, a gente fala sobre dicas de adaptação e mudança, nossa rotina aqui, dicas de viagem como mudar pra Espanha, documentação e eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Já deixa o seu like, que esse vídeo é muito interessante e vamos lá, bora pro assunto. Vamos falar então, vocês estão vendo aí na tela, deixa eu até colocar agora o meu óculos, porque eu preciso de óculos Vamos mostrar aí pra vocês essa página que vocês estão vendo, tá? O endereço eu vou colocar também na edição aqui do vídeo, mas é reopen.europa.eu Essa é uma página oficial da União Europeia sobre as medidas restritivas do coronavírus em cada um dos países que fazem parte do bloco europeu. Cada país é responsável, eu acredito, pela atualização dos dados. Então também é verdade que vocês vão ver alguns países que têm muita informação e outros que têm um pouco menos, ok? Como a maioria dos nossos inscritos estão interessados, obviamente, em informações sobre a Espanha, nós vamos consultar aqui a Espanha. Mas você pode consultar qualquer um dos países do bloco europeu. Aqui em cima, já no site, vocês podem ver que você pode trocar o idioma, tá? Vem por defecto, como dizem aqui, né? Entra normalmente em espanhol. Bom, no nosso caso, acho que ele vai buscar a localização, mas você pode pôr em português. E provavelmente isso é português de Portugal, mas pode ser que te resulte mais fácil você consultar o site em português, tá bom? Então, sim, exatamente, português de Portugal, o coronavírus está a lastrar, enfim, vamos lá. Então essa é a página inicial, o que você faz é, baixa aqui um pouquinho, e aqui você já tem um mapa geral que já te dá uma ideia de como estão os países agora mesmo. E aqui a questão de mortes, por população, enfim. Te dá uma vista geral de como está a Europa. Agora, você escolhe aqui em medidas em vigor, você escolhe um país e, por exemplo, escolhe Espanha, ok? E aqui clicamos em Bá. Nesse caso é Vá, que é em português de Portugal. E aí aparece a Espanha, tá? Essas cores têm a ver com o nível de medidas restritivas por cada província, então você nota que a Espanha como um todo está com medidas semelhantes, exceto a província de Extremadura aqui e a província de Valência, que devem ter medidas diferentes. Ok? Deixa eu mudar um pouquinho a posição, se bem que isso aqui vai me atrapalhar um pouco, né? Mas eu vou mudar um pouco a posição da câmera, porque a câmera está justo diante do que eu preciso ler aqui. Vamos lá, agora sim. Então, primeira informação. Aqui vem uma informação geral sobre a União Europeia e aqui em cima você tem quatro ícones aqui e ícones que vão mudando conforme você seleciona aqui em cima, tá? Então aqui ele te dá informação sobre a situação da resposta europeia do coronavírus da União Europeia, indicadores da pandemia e páginas de informação. Agora, se você clica aqui na máscara, você vai ver as medidas contra o coronavírus na Espanha. É necessário usar máscara em público? Te disse, é necessário. Distância social de segurança? Qual é a distância? Um metro e meio aqui na Espanha. Ajuntamento de pessoas? Pode fazer ajuntamento de pessoas, né? Medidas de segurança nos transportes públicos. Enfim, informação geral sobre quais são as medidas. Depois, aqui você tem restrições a nível regional ou local. Se você pode circular livremente dentro do país. E aí eles te dizem parcialmente. E aqui tem links para cada uma das comunidades autônomas, para que você possa ver quais são as medidas em cada uma das comunidades. Ou seja, a informação da Espanha aqui está muito completa. Tá? E a última aqui é... Bom, isso aqui eu nunca tinha visto. Vamos pular isso. Agora aqui, a terceira opção. É viajar, tá? Então, abre outros ícones aqui. E em viajar, a partir de um estado membro da União Europeia, ou de um país associado ao espaço Schengen, posso entrar nesse país sem estar sujeito a restrições? Então, isso não aplica muito para o caso de quem está no Brasil, tá? Mas se você, por exemplo, vai vir para outro país da Europa e depois vir para a Espanha, aplicaria. Porque você está se movendo de um país do bloco europeu para a Espanha. Nesse caso, no caso de quem está no Brasil, você tem que clicar nesse segundo ícone aqui. Que é o planeta, ok? O planeta Terra aqui. Então, vem, ó. Quais são as regras para entrar nesse país fora de um estado membro da União Europeia, ou um país associado ao espaço Schengen? E aí diz que, por exemplo, hoje em dia, tá? Na data que esse vídeo foi gravado, dia 11 de abril, podem entrar livremente, sem nenhuma restrição, pessoas que vêm desses países. Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Ruanda, Singapur e Tailândia, ok? Depois, diz aqui quais são os países que estão com a entrada restringida, ó. Reino Unido, por via aérea marítima, tá restringido. E depois diz aqui, olha. Olha, as viagens aéreas da África do Sul e do Brasil também estão restritas a nacionais residentes legais da Espanha. Nacionais e residentes legais da Espanha. O que quer dizer isso? Que agora mesmo só pode entrar na Espanha quem vem do Brasil se for um, for um nacional espanhol, uma pessoa que tem nacionalidade espanhola, tá? Se você tem nacionalidade espanhola, portanto, você pode entrar hoje em dia em território espanhol, ok? Ou se você é residente legal na Espanha. Quer dizer, você tem residência aqui, já estava estudando, por exemplo, foi visitar a família e foi pego de surpresa quando mudou toda a situação aí no Brasil e agora você quer voltar. Se você tem residência vigente, você pode entrar. Se você não se enquadra em nenhuma dessas situações, você não pode entrar em território espanhol hoje, ok? Isso muda constantemente, por isso é bom vocês conhecerem o site e saber como pesquisar. Agora, quer dizer que você pode entrar sem nenhuma restrição? Agora entra aqui, olha. É necessário um teste de coronavírus? Então te diz que sim, precisa de um teste. Te diz quanto, quais são as condições. Você tem que fazer o APCR 72 horas antes da chegada. Enfim, todas as condições. É necessário quarentena? Sim, é preciso quarentena para estes países, incluído o Brasil. Quarentena de quanto tempo? Quarentena de 10 dias após a sua chegada. Enfim, e aí te dá todas as normas e regras. Se você ver, tem muito link também para você clicar. Então é um trabalho que você precisa ter paciência. Mas se você está planejando mudar, planejando vir para cá, vale a pena você gastar esse tempo para você buscar informação atualizada. E depois que você se familiariza com o site, você encontra essa informação com muita facilidade. E depois te dá outras informações também. Por exemplo, olha, aqui. Posso atravessar esse país ou fazer escala no país? Sim. E aí ele te diz as regras gerais também. Você pode viajar de carro. Você pode viajar de trem. Posso entrar por via aérea. Aqui é um pouco repetitivo da informação anterior, mas também te dá links adicionais. Posso entrar por via marítima. Ok? Então é muito, muito, muito completo. Eu aconselho vocês a utilizarem essa ferramenta. Eu sei que no começo pode resultar um pouco difícil, não entendo as coisas muito bem, mas tudo na vida é assim. Primeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente não sabe fazer. Depois que a gente vê uma, duas, três vezes, se familiariza. E a melhor situação, para que você não se veja perdido com o possível cancelamento de voo, se vale a pena você comprar uma passagem agora ou não, ou esperar. Ok? E o pessoal pergunta muito também a questão de família. Ah, eu tenho nacionalidade espanhola. Meus filhos também. Minha esposa não. Minha esposa vai poder entrar? Pelo que a gente viu aqui, não. A não ser que ela já tenha uma residência, já tenha residência legal aqui na Espanha. Aí sim. Se não, não. Ah, mas vão separar a família. Infelizmente, pela situação atual, são medidas que se estabelecem e isso é como está agora. Pode mudar depois. Por isso, acostumem-se com o site, que essa é uma ferramenta muito, muito boa para você saber quais são as medidas restritivas. Para você ter uma ideia, o ano passado, no verão, a situação aqui do coronavírus estava bem tranquila, mas ainda assim, de acordo com a situação de cada país, mudavam as situações de fronteira. Fronteira é quando nós viajamos, fizemos nossa viagem de verão, nós usamos esse site todos os dias para a gente identificar como estavam as medidas restritivas em cada país e não violar nenhuma medida de controle ou medida de distanciamento social ou se poderíamos entrar ou não em alguma região. Por isso, eu recomendo vocês a usar essa ferramenta. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter essa informação importante. Também, não se esqueça que você pode ser um apoiador do canal. É só clicar aí de baixo e apoiar o canal. E se você não está ainda no grupo do Telegram, nós temos um grupo de Telegram onde as pessoas trocam e compartilham muitas informações úteis. O link está na descrição do vídeo também. Obrigado por acompanhar sempre nossos vídeos. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!